E aí, seus lindos, aqui é o Viano Beteiro, e esse seria o nosso som a partir de agora, se a gente fosse gravar vídeo individual, como a gente grava os dois, então eu tenho que deixar o microfone centralizado aqui. A novidade é que eu comprei esse braço para o microfone, para poder aproximar ele das nossas bocas, para melhorar o áudio, fica bem melhor assim, né gente? Mas infelizmente não dá para deixar assim, eu preciso ajustar, e o microfone vai ficar mais ou menos aqui assim, a gente vai testando, né filha? Sim! Vamos testando e vamos vendo como que vai ficando. Estou deixando um pouco do lado aqui, né? O que a gente vai mostrar para o pessoal aqui, esses lindos? A espada! Galera, é o seguinte, nós postamos dois vídeos no canal, dois vídeos antigos, um deles foi pegando o dominos verde e o azul, e o outro deles foi pegando o dominos dourado. Dessa vez nós vamos postar, estamos fazendo esse vídeo para vocês, para pegar a espada, e vai ter todo um ritual para conseguir a pintura de galáxia, que é a desse carro que está pulando, né filho? Sim! Ah, vai ficar zoando então. Você fica me zoando daquele vídeo, agora eu vou te zoar! Se quiser a orelha. Ô pai, posso mostrar aqui? Pai, olha aqui! Ó, é essa! Olha a pintura, a pintura do Dudu na moto. Nossa, melhor não, né? Deixa pra lá, deixa pra lá. Bora lá, moço! Eu imagino que tenha doído, olha o tamanho do tapa que ele deu na testa. Vamos mostrar para o pessoal então? Bora! Ô Goku vai na minha moto, lá vai! Tem alguém falando cadê meu salve ali, quero salve. Acho que eu não vou mandar salve para esse cara, não. Não, deixa quieto. Não manda salve para ele. Não manda salve para ele, ó. Shhh! Shhh! Por quê? Não manda. Por quê? Por quê, Léo? E aí, como que a gente vai fazer aqui, cara? Me diga. Eu vou ter que ir no meu carro, né? Vai. Como que pega o carro mesmo, filho? Vai. Eu vou pegar um carro aqui, ó, que ele vai cair, vai caber a galera aqui, ó. Entrei, pai. Pera aí, qual que é? Esse branco? É, um branco, um branco. Cadê você? Aqui, o carro branco. Cadê você? É até trás disso. Olha que legal, cara! O Anderson entrou? Não, porque ele está com o carro dele, que é mais... Ah, tá. A gente vai seguir o... Não, parou, cara. Eu falei para você não mandar. Shhh! Galerinha, a gente está brincando aqui. O Anderson Gamer123 é o nosso parceirinho que passou horas e horas ensinando o Dudu como que faz tudo isso. Não sei, né? Ficou um tempão aqui ensinando o Dudu como que faz tudo isso, para tornar esse vídeo possível. Então, Deus abençoe, Anderson, seu lindo. Ele falou que durou mais ou menos um século. Aí, conforme for rolando o vídeo aqui, eu vou dando um salve para essa galerinha que está com a gente, né, filho? Vamos? Bora? Bora! Tibora? Tá, eu... Segue o Anderson, então. Nossa! O Anderson chegou maior na ignorância... Está com a gente aqui também o Titi Bertelino, o GokuBR Gamer, GameBR, o Matetobi, o Max4600BR. Tem mais alguém? Não sei se tem mais alguém. Ah, tem... Nossa, o Anderson acelerou muito a linha, rapaz. Não sei, não sei, não sei. Acho que é isso. Sei lá. Acho que é isso. Ô, Anderson, vai devagar aí, seu gonorante. Só porque tem um super, hiper... Ô, mas você também é uma direção, hein? Ai, não deu para parar. É uma direção que é uma beleza, mas tudo... Dudu dos Drift, Dudu meia Rodift. Olha, ó, ó os Drift. Quero ver. Meia Rodift. Dudu meia Rodift. Ué, onde vocês estão indo? Ah! Você acha engraçado? Você acha engraçado? Eu estou dentro da água ainda. Você acha engraçado? Mas não saiu até agora. Tá bom, então. Ai, ai. Ok, ok. Vai, você saiu, você saiu. Espera que eu preciso pegar... Vai, vira. Para onde? Vira, aqui. Tá falando. Ah, eu preciso pegar essa espada também, cara. Onde que é isso? É naquela pedra ali? Sim. Por que você quer a espada? Ué, por que eu quero? Eu não posso ter? É, pensei que você queria me cortar. Eu quero um botão bem aqui, ó. Vocês vão pisar nesse botão. Aonde botão? Aqui, ó. Tem um botão escondido aqui, ó. É só pisar por aqui, ó. Aonde isso, loucão? Vai. Só ficar pisando nessa pedra. Aqui onde eu estou? Ó, daí... Não, fica pisando. Daí, ó, galera. Vai abrir um buraco atrás da pedra. Aqui, ó. Já abriu? Acho que sim. Vem cá, pai. Aqui, ó. Eita. Atrás da pedra não vai ter um buraco. Porque ele é muito chato de entrar. Olha aqui, ó. Que buraco é esse, louco? Olha aqui, ó. É esse buraco. Nossa, dentro d'água? Sim, tem que pegar aqui dentro essa espada, pai. Sabe? Eita. Dentro d'água. Olha isso, galera. Que loucura. Deixa eu tentar. E agora? Pronto, já conseguiu. Antes eu tava com maior dificuldade pra conseguir isso daqui, né? É, eu tô com maior dificuldade. E eu consegui de primeira. Eu tô com maior dificuldade. E agora? Ó, galera. Essa espada que vocês pegam. Olha aqui, rapaz. Essa espada. Eu quero a espadinha. Eu não consigo entrar. Já peguei. E ela, agora... Tem muita gente tentando. Agora, tem que dar reset. Ah, pai, você não apertou aquele botão, né? Ah, só funciona pra quem pisar no botão, então? Sim. Se um pisar, não funciona pros outros. Sim. Nossa, que egoísta. Como que eu vou fazer isso agora? Olha aqui, ó, tem um mapa aqui, ó, galera. Olha o mapa aqui, ó. Ó, pai, o mapa. E esse mapa tem que pegar também, né? Sim. No próximo vídeo. No próximo episódio, nesse mesmo Bate Canal, você vai ver o Super Mapa. Gostou da minha narração? Agora fala assim pra galera, com áudio certinho, olhando pro pessoal lá. A gente vai encerrando por aqui. Galera, a gente vai encerrando por aqui. Olha pra galera lá, meu. Vai, manda ver. Galera, a gente vai encerrando por aqui. O vídeo vai acabar aqui, né, pai? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É só a gente fazer assim. Quando você for falar, você fala, dá o microfone. Aí, quando eu for falar, eu pego o microfone. Aí, a gente faz assim. Fica legal, né, gente? Espero que tenha sido útil, que vocês tenham se divertido, galera. No próximo vídeo que a gente trouxe, que nós trouxermos, The Vehicle Simulator, nós vamos mostrar o quê? O que a gente vai mostrar pra galera no próximo? É, peraí, eu não lembro. Ah, os botões. Os botões pra fazer o ritual, né? Sim. Valeu, galerinha. Deus abençoe vocês. Valeu, até mais. E tchau! Bem louco, né? Um, dois, três, quatro!